Cara, eu acho que já faz muito tempo que a gente, embora a gente estivesse jogando também o Campeonato Brasileiro, a gente tinha esse pensamento também nesse jogo, né, então a gente estava se preparando durante todo esse tempo, então hoje, um dia antes do jogo, a gente foi mais descontraído, né, porque tem também a questão da ansiedade, que é normal, mas eu acho que está todo mundo concentrado, todo mundo preparado, né, todo mundo muito focado em fazer história, e levantar esse troféu mais uma vez. Olha, jogar contra o Flamengo sempre é difícil, né, a gente sabe que a equipe deles tem bons jogadores, né, jogadores que são decisivos, mas eu acho que uma final é um jogo à parte, né, detalhes que definem a partida, eu acho que, acima de tudo, a gente está muito concentrado em cada detalhe, né, competir e ser intenso, eu acho que esse é o principal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fixa, 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 tchau, tchau. Fixa, tchau, tchau. Fixa, tchau. Tchau, tchau. Fixa, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Fixa, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.